Fala pessoal André aqui, beleza? E vamos ver aqui alguns vídeos super interessantes sobre a taxação da carne e aí o Lula prometeu picanha e parece que o pessoal vai receber só pé de galinha e pescoço de galinha então vamos ver um mega compilado aqui de várias coisas que estão acontecendo e no final a última notícia de como que eles estão dando isenção de imposto mas não é bem uma isenção de imposto na carne, mas vocês vão entender olhando esse vídeo agora mas antes, um anúncio do patrocinador oficial do canal aqui, a GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar tá tudo pronto galera, eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo então pode levar fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo Então vamos embora, vamos dar uma olhada, aqui olha só o que o Lula estava falando, olha só Agora quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho, e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada Aí que tá né cara, desde quando o pobre come picanha irmão uma peça de picanha é de 90 a 150 reais, mas tudo bem Eu acho que você tem que separar, mesmo na questão da carne os empresários querem que você invente toda a carne eu acho que a gente tem que mediar você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome sabe, então você pode fazer a separação carne de frango, você não vai taxar frango carne de frango é o que o povo come sabe, todo dia, pé de frango pescoço de frango, peito de frango então a gente tem um cuidado especial ele prometeu picanha mas o que que você vai o que que você vai ter? Vai ter taxação vai ter imposto no seu rabo seu filho da puta você acreditou no Lula porque você é um filho da puta você é um orangotango com sanguíneo, você é burro você é burro você não foi manipulado pela mídia você não, você é um idiota você é um orangotango com sanguíneo que infelizmente está procriando, cara infelizmente está procriando vamos lá, vamos embora aqui, ó só a gente burra vota na direita porque é desse jeito que a esquerda trata o povo ninguém quer ficar na fila da carcata do frango ou na fila do outro papai Lula ficou 580 dias só comendo frango aqui em Curitiba depois quis trocar de fila a pessoa quer ficar na fila da picanha da costela do alcapo mas esse vídeo aí é de antes de eleição e agora o PT quer taxar a picanha você não vai taxar frango o cara de frango é o que o povo come todo dia pé de frango, pescoço de frango cara, pé de frango galera, galera vamos se fuder, né? vamos tomar no cu, né? pessoal a última vez que eu comi um pé de frango foi em 1988 quando não passava cenamento básico na vida da minha casa minha avó fazia pessoal, nós era pobre pra um caralho, entendeu? mas eu não gosto de ficar usando a carta de que eu também era pobre foda-se o André pobre eu não quero nem lembrar do André pobre mas cara, minha avó fazia um pé de frango e pescoço de frango cara frito num óleo nojento e depois ela botava aquela parada de colorau vocês sabem o que é colorau? é um pó vermelho, né? botava azeite fritava aquela porra toda e botava colorau e nós tomava aquele azeite com aquele colorau como se fosse molho porque não tinha tomate tá ligado? toma no cu, cara o tributário PT vai diferenciar carnes de alto padrão e de baixo padrão você tem carne que é consumida só pro gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome agora só falta taxar o ar taxar o banheiro que você vai cagar porque o resto eles vão taxar mas vão deixar de taxar a abóbora e a carcaça de frango pra petistar de inteligente e continuar fazendo L compartilha esse vídeo e me siga pra... o cara levando bota as porradas ali, tá ligado? agora vai lá, ó se prepara cara, só come isso aqui a classe mais pobre do Brasil, irmão você já comeu um pé de frango? você já comeram essa porcaria aqui, cara? você já comeram essa parada aqui? essa parada que geralmente é moída pra fazer nugget você já comeram essa merda aqui, irmão? eu lembro quando eu era pobre eu lembro quando eu era pobre pra um caralho tu pegava aquela essa partezinha do pezinho da galinha tem uma carninha aqui, né? e tu abria assim aquele pezinho ali e tu comia aquela partezinha mais gordinha cara, e... meu Deus do céu, cara vamos lá, vamos embora essa música da flag, cara essa música da flag a minha picanha chegou pé de frango e pescoço de frango filho da puta e agora aí, ó vamos ver ai, André mas nos Estados Unidos mas André, nos Estados Unidos a carne é cara é nos Estados Unidos não tem SUS nos Estados Unidos não tem direito trabalhista nos Estados Unidos tem nada disso, André sabe que nos Estados Unidos a carne é cara vamos ver aqui, vamos ver agora chegou a parte de vocês fica puto da vida agora chegou a parte bora lá? bora lá? gente, tô precisando comprar umas carnes hoje e eu vou levar 50 dólares vamos ver se eu consigo comprar essas carnes com 50 dólares então olha só esse porco aqui que eu vou assar 7 dólares e 43 vocês já desanimaram? vocês já desanimaram ou ainda não? esse boi que foi criado no Brasil viajou metade do planeta Terra e foi para os Estados Unidos essas coxas de frango aqui 4 dólares e 58 essas asinha e coxinha de frango posso parar o vídeo já? posso parar o vídeo já? ou tu quer o que? tu quer a 10 terceiro INSS direito trabalhista SUS 7 dólares e 26 essas coxas de frango 11 dólares e 24 cara, essa é essa aí esse porco 2 dólares e 45 e essa carne moída 3 dólares e 39 vamos ver quanto que vai dar isso aqui será que vai dar os 50 dólares? ou seja, pessoal eu comprei toda essa carne aqui por 35 dólares e 35 centavos agora tu pega um filho da puta nos Estados Unidos virando hambúrguer pega um moleque que está começando a trabalhar no McDonald's o pior cenário americano o pior estado americano paga 7 dólares e 25 por hora 7, 14, 21, 28, 35 no pior cenário possível no pior emprego possível no pior estado possível dos Estados Unidos um pangaré um adolescente de 15 para 16 anos virando hambúrguer no McDonald's compra todas essas carnes trabalhando 5 horas quantas horas você precisa comprar? cara, o que tem de carne aqui aquele pedaço de porco aqui, cara aqui no Brasil que é uns 70 reais pelo menos se a gente for converter aqui pro Brasil se a gente for olhar aqui essas carnes aqui, cara dá uns 200 conto, né? dá quase uns 200 reais essas carnes aqui tudo então olha só esse porco aqui que eu vou assar 7 dólares e 40 isso aqui dá uns 70 reais essas coxas de frango aqui essas coxas grandonas desse jeito aqui no Brasil é mais de 30 pila eu paguei uma bandejinha eu fui agora antes de vir pra lá eu tava no mercado eu comprei 3 peitinhos de frango por 25 conto, cara isso aqui é mais de 25 conto isso aqui é uns 40 para 50 reais as coxas desse tamanho aqui 4 dólares e 58 essas asinha e coxinha de frango isso aqui no Brasil é 25 a 30 pila essa bandejinha de carne aqui é 25 a 30 pila chutando bem baixo 7 dólares e 26 essas coxas de frango isso aqui se for temperado é mais de 40 reais 11 dólares e 24 esse porco 2 dólares esse porquinho é baratinho isso aqui tu compra por 15 20 pila e 45 e essa carne moída 3 dólares essa carne moída aqui é uns 15 para 20 reais dependendo se é uma carne moída de segunda, né? e 39 vamos ver quanto tem uns 200 pila fácil aqui, né? tem 200 conto fácil de carne aqui e agora André, não acabou ainda André, não acabou, irmão não acabou eu tenho uma notícia muito pior vai piorar assim quando eu falo que vai piorar vai piorar deixa eu mostrar pra vocês e eu vou mostrar pra vocês esse bagulho que vai piorar Miriam Leitão isenção a carnes para todos pagarem mais impostos o que que vai acontecer? o Lula tá falando que ele vai dar isenção de impostos para algumas carnes pessoal não vai ter isenção nenhuma escutem 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 desenhem o que eu estou falando e me cobrem depois quando isso aqui passar o que que vai acontecer? eles estão falando que vai ter isenção de impostos para algumas carnes deixa eu desenhar pra vocês o que vai acontecer o frango e as carnes mais simples e de pobre esses vão continuar tendo exatamente o mesmo imposto que tem hoje não vai ter isenção nenhuma e eles só vão aumentar todos os impostos de carne de boi carne de gado só que eles vão falar que o frango recebeu uma isenção de imposto a mídia toda vai falar o que? a mídia toda vai vir falando que o frango está com isenção de imposto sendo que na verdade o frango ainda está pagando os 30, 40% de imposto que ele paga mas vai ter um imposto um sobreimposto imposto do pecado né sobre as carnes de gado anota o que eu estou falando mas aposto com vocês que é exatamente o que vai acontecer então a questão cara é que vocês tem que entender sabe o que que é? é que nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais na mão do PT agora faz o L e é isso que tem pra hoje que tem pra hoje